Gente, então, é o seguinte, ontem a gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo, foi ontem o último vídeo desse canal que é assim, argumentando a respeito, a favor da importância de construir máscaras, de construir, de fazer modulações. Máscara não é o melhor jeito de dizer, mas a importância de fazer modulações para existir no mundo. Hoje, eu pensei nos negócios e eu queria dizer o contrário do que eu disse ontem. Não exatamente o contrário, mas assim, olhar por um outro lado da história. Vamos lá? Vamos nessa. Então, o que aconteceu? Ontem eu falei muito, vê o vídeo de ontem se você quiser, que vai fazer mais sentido do que eu vou falar hoje, né? Sobre como é importante a gente conseguir entender que não existe essa ideia de autenticidade, de que a gente é o mesmo em todos os lugares e que a gente se modula em função dos encontros. E que é fundamental a gente conseguir perceber o outro e entender onde a gente está, né? Isso é um sinal, assim, de uma certa saúde, uma certa saúde psíquica, né? De conseguir ler o outro, né? Entender a realidade na qual a gente está existindo. Tá. Mas aí eu fiquei pensando nisso, aí eu olhei o vídeo, eu discordei de umas coisas que eu falei, o que é muito comum para mim. Eu faço, depois eu falo, nem, não é bem isso, não acho e tal. É, bom, né? Enfim. E aí eu pensei no Hamlet, né? Eu, não sei se para quem sabe disso, eu tenho uma relação muito íntima com o Hamlet, eu tenho uma relação muito íntima com o Hamlet, assim, eu fiz o Hamlet, foi a última peça que eu fiz em 2015, 16, 17. Vou botar, para quem quiser ver aí esse teatro, né? Teatro, quem quiser ver teatro, eu vou botar, é uma peça, tá no Vimeo. É, é um monólogo, não precisa ver, mas se quiser ver, enfim, se te interessar. E era uma peça pesquisando a experiência afetiva do Hamlet, tentando pesquisar por onde, por quais afetos o Hamlet passa. E era eu sozinho tentando fazer isso com as pessoas. Foi muito legal, a gente fez o Hamlet por todo o Brasil, assim, 40 cidades, assim, foi muito maneiro. Mas, bom, e aí o Hamlet tem uma coisa que tem tudo a ver com isso que eu falei ontem, né? O primeiro solilóquio do Hamlet, ele começa dizendo solilóquio, a primeira vez que ele fala diretamente com as pessoas, ele fala que farsante eu sou, eu sou um farsante, né? Eu sou um farsante. E ele começa a pensar sobre a própria farsa dele. E eu vou explicar para vocês o que é que acontece e por que faz sentido pensar que às vezes não dá para fingir, né? Às vezes é impossível fingir, às vezes não dá, não faz sentido fingir, não tem sentido mais fingir aqui. O Hamlet tinha uma situação na vida dele, assim, meio estável, meio normativa, assim, tal, pai e mãe casados. E aí, beleza, e ele lá, filho funcionando, tudo certo, e ele e o filho desse casal, assim, maravilha. E aí, uma namorada, né? Ofélia, tudo meio normal, bem normativo, assim. E aí, de repente, de repente o pai dele morre e a mãe dele casa com o tio, né? Irmão do pai, Cláudio. E aí, repetir, menos de um mês depois da morte do pai, a mãe dele casa com o tio dele, Irmão do pai. Bom, e aí lá, e aí isso é uma situação já em si muito bizarra, assim, para ele, porque é como se a lógica dele do mundo, é disso que eu quero falar hoje, a lógica dele, a continuidade do mundo tivesse se rompido, assim, tivesse uma fissura na lógica. Isso é uma coisa que a gente experimenta algumas vezes, né? A gente está vivendo e, de repente, tem uma quebra, uma quebra muito radical em alguma coisa, um trauma, assim, muito intenso, que faz uma ruptura da lógica que a gente estabeleceu como maneira de entender o mundo. E a gente não consegue mais entender as coisas, a gente não consegue mais fingir que a gente entende, a gente não consegue mais atuar da mesma maneira. A gente está vivendo agora no Brasil, no mundo, mas no Brasil, especialmente, uma situação próxima a essa. A gente está vivendo uma situação próxima a essa, de algum jeito, a gente tem uma ruptura da lógica, dos valores humanos e tal, e a gente, em certo sentido, nesse momento, fingir que está tudo bem, sim, fingir que está tudo bem, fazer essa máscara de que vamos seguir, está tudo bem, isso sim é um sinal de loucura, em certo sentido, né? Então, por um lado, o que estou chamando de loucura é um lato senso, assim, né? Mas, assim, por um lado, não conseguir fazer uma certa modulação é um sinal de falta de saúde psíquica, né? Fazer modulação é sinal de saúde. Por outro lado, fazer modulação, quando a gente está enfrentando absurdos, também não é sinal de saúde, né? E aí, o que acontece com o Hamlet é que ele não consegue mais fingir. E é muito interessante o decorrer da peça, assim, porque ele passa cada vez mais a falar a verdade, na minha opinião sobre a peça, né? Cada vez mais a falar a verdade e quanto mais ele fala a verdade, quanto mais ele fala o que ele está sentindo efetivamente, mais as pessoas acham que ele enlouqueceu. Isso é muito interessante, assim. Quanto mais ele fala o que ele está sentindo, mais as pessoas falam ele realmente enlouqueceu. Quanto mais ele é sincero, mais as pessoas falam ele enlouqueceu. Isso é muito louco do Hamlet, assim, é muito forte, assim, isso é muito forte do Hamlet, né? E tem uma coisa que é muito interessante nisso, porque ele não consegue olhar aquele casal novo ali, o tio dele e a mãe, e achar aquilo razoável. E eles falam, a gente já fez o luto, tá tudo certo, a gente fez isso, o pai morreu já tem mais de um mês, para com isso e tal. E ele fala, como assim? Ele não consegue aceitar que eles estejam tratando daquilo com uma naturalidade, assim, né? E o estranho é que, na verdade, aquele casal, a gente pode pensar que eles fingiram por muito tempo, né? E que agora eles estão sendo sinceros, eles queriam estar juntos, talvez, né? E que agora eles estão sendo sinceros, né? Agora eles pararam de fingir. E esse parar de fingir para o Hamilton é insuportável também. Então, o fingir ou não fingir aí se desloca para vários lugares, né? Mas o ponto é que todo mundo olhando aquela situação, todo mundo olhando para aquele casal e tratando aquilo como normalidade, para ele é insuportável. Como é que as pessoas não consideram que o pai dele acabou de morrer? Como é que todo mundo acha natural que isso esteja acontecendo, né? Como é que todo mundo continua a vida como se nada fosse? E aí ele faz uma ruptura, né? E ele não consegue mais entender a lógica do mundo. E aí tudo começa a se deslocar. E aí o fantasma do pai aparece, demanda dele a vingança, né? Demanda que ele mate o tio. E assim a gente segue para o Hamilton, né? E com muitas outras coisas muito interessantes. Mas nesse começo o que ele experimenta é uma ruptura da continuidade. Que é uma coisa que a gente acompanha várias vezes em momentos de crise, assim, né? E várias vezes o trabalho terapêutico é de conseguir encontrar uma continuidade, assim. Uma coisa que eu falo sempre, assim. E eu fico tentando achar maneiras de encontrar essa continuidade, né? Na autoescrita tem a ideia da continuidade do arco pessoal. A gente desenvolve um arco pessoal para que você entenda que tem uma lógica que acompanha você na vida, né? Tem uma lógica que acompanha você. Mas é muito difícil, considerando algumas rupturas que a gente enfrenta, é muito difícil que a gente finja que está tudo bem. E é muito difícil que a gente consiga entender a continuidade das coisas. E aí nesses momentos talvez seja mais razoável falar eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais o que está acontecendo. Para mim chegamos a um absurdo, para mim chegamos a ausência de lógica, para mim chegamos a uma ruptura, para mim chegamos a uma ruptura total, né? Que é o que o Hamlet experimenta, ele não consegue mais. Então, nesse sentido, por um outro lado também é razoável, se estou querendo dizer, comparando com o vídeo de ontem, por um lado é razoável modular, por outro lado é razoável não modular. E a vida é um pouco feita assim, né? A gente não tem uma resposta certa para as coisas. A gente tem que olhar e entender o que a gente está experimentando, né? Esses dias o Martim estava, a gente estava vendo a CPI, semana passada, enfim, o depoimento do Marcelo Queiroga. A gente estava vendo a CPI e aí o Martim começou a ver junto e aí eles começaram a brigar, aquela cena dos senadores ali e tal. E aí ele falou, por que eles estão brigando? Por que eles estão brigando? Eu falei, não Martim, é uma cena. Ele falou, não, eles estão brigando de verdade. Eu falei, não, é uma cena. Tudo isso é uma cena. Aí ele falou, mas por que é uma cena? Eu estou vendo, eles estão brigando. E ele não conseguia entender que aquilo era uma performatividade para aqueles caras conseguirem representar os papéis deles ali, né? Eu sou contra, eu sou a favor e tal. Enfim, chamar atenção para si, interromper um fluxo, o que quer que seja, qualquer que fosse a razão daquela cena, mas eles não estavam realmente tomados de ódio e tal. Aquilo era uma produção, né? E para ele era impossível entender isso. Para ele era impossível entender isso, né? Para ele não cabia, assim, né? Porque na cabeça dele, que funciona com uma certa sinceridade, né? Ele não consegue entender. Ele não consegue entender o Bolsonaro, por exemplo. A gente fala, mas ele fala, mas por que ele quer que as pessoas morram? E é difícil de explicar. Para a gente é difícil também, né? Mas para uma cabeça que está num campo de sinceridade, né? Assim, infantil, nesse sentido, não dá para fazer essa modulação tão grande. Não dá para ser tão cínico. Então, nesse sentido, não dá para ser tão cínico na vida, em alguns momentos não dá para ser cínico, simples assim. Você não consegue fingir. Aquele lugar tem uma ruptura para você, aquela experiência tem uma ruptura para você, você não consegue mais fingir. E aí talvez seja melhor fazer, de fato, uma ruptura e falar, olha, aqui não dá. Mas fazendo essa ruptura, você tem que conseguir entender que você continua. Você, então, rompe com aquela realidade, né? Assim, rompe no sentido de eu me afasto dela, não eu nego ela e psicoticamente produzo uma nova, né? Aqui no meu campo, aqui não, então vai ser assim. Não isso, mas você fala, aqui eu não quero mais estar. Mas para isso, para que você não quebre de vez, você precisa entender a sua continuidade. Você precisa entender de onde você veio, que lógica é essa, como que você atuou no mundo e por quê, né? Para que você não esteja, assim, totalmente à deriva, totalmente flutuando, né? Então, a continuidade dessa subjetividade, dessa nossa história é fundamental. Mas, às vezes, de fato, a gente tem que romper e falar, aqui eu não quero mais. Mas você não rompe com a realidade por completo, né? Você rompe com essa parcela da realidade que é absurda, né? Não é a realidade como um todo que é absurda. É essa parcela, por exemplo, essa realidade política que a gente está vivendo. Essa parcela é absurda, mas a realidade como um todo não é absurda, né? Isso é muito difícil, essa distinção é muito difícil de fazer. E tem muitas famílias sofrendo muito com isso, com rupturas muito intensas, de diferença do discurso político, por exemplo, que não conseguem mais entender que continuidade que existe ali. Então, é importante que se consiga fazer, fazer uma diferenciação entre o que é absurdo e o que não é, né? Onde que se modula, onde que se não modula mais, né? Essas distinções são muito importantes para que a gente não, de fato, enlouqueça, né? Para que a gente consiga seguir, né? E entender campos de razoabilidade, de relação, de modulação de encontro, de possibilidade de continuar, né? Muito difícil nesse momento fazer isso, né? Muito difícil fazer essas diferenciações, realmente muito difícil. Mas a gente tem que tentar. Então, aqui eu falo, isso aqui não dá mais para mim, mas isso não é uma ruptura com tudo e isso não é assim, me recolher totalmente à minha realidade, né? Mas aqui eu consigo, aqui eu consigo fazer, aqui eu consigo seguir. Enfim, era isso que eu queria dizer hoje. Leiam o Hamlet, se vocês quiserem. Eu acho também, talvez, a melhor coisa... Enfim, eu adoro o Hamlet e já já a gente conversa mais, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.